Quero desejar um feliz dia a todas as mães maranhenses. Zelar pela vida das nossas mães é o primeiro passo para zelar por todas as famílias do Maranhão. Uma novidade marca esse Dia das Mães, com o início de mais um programa do Governo do Estado, um novo programa. Estamos iniciando o Cheque Sefta Básica Jeftante, para auxiliar na redução dos índices de mortalidade materna e infantil. Com o comparecimento às consultas e exames de saúde, cada gestante maranhense que tenha baixa renda irá receber R$ 900,00 divididos em nove parcelas de R$ 100,00 cada uma. Procurem as secretarias municipais de saúde de cada cidade ou os postos de saúde, pois são eles que devem fazer os cadastros para esse benefício social do Governo do Estado. Faço questão de frisar que continuamos a lutar pela redução da mortalidade materna. Já conseguimos reduzi-la em 30%. E trabalhamos permanentemente por mais leitos de maternidade e hospital, como fizemos com a abertura de oito grandes hospitais. Assim, cuidamos de todos os maranhenses, em especial aquelas que nos dão a vida. Feliz Dia das Mães!